Será que vamos para a Eletro-Ímã? Desceram... Pelo jeito só nós, tem 7 squads no avião Ih, um cara quitou Um cara quitou Não tem gente vindo com a gente Não tem gente vindo com a gente Não tem gente vindo com a gente Pode cair aqui Já pego arma aqui Ou tento pegar arma Caiu alguém aqui? Acho que não cai não Vamos pegar a bala verde Eu queria cair aqui porque aqui é spoiler alto Então Vou pegar tudo Pô, já é de Lázaro? Já? De Lázaro, mano Já posso me reviver, mano Um homem de um squad... Um squad de um homem só, mano O bagulhinho aqui Cara, peguei um capacete roxo Nessa pírola gigante, cara Então eu vou abrir todos agora Um capacete último Um capacete dourado Dourado, cara Um capacete dourado dentro dessa pírola aqui, né? Parabina O robôzinho Caraca, ignorância Que ignorância no robôzinho, rapaz 400 balas que eu estou... Chupa, sociedade Ahn... Bala verde eu não preciso Ahn... Bala verde eu não preciso Eu tenho 3, cara Desculpa aí Não, eu marco o 3 pra ele Ele quer marcar o 2 pra mim Tipo... Vai entender Vai entender um ser humano desse Ahn... Deixa eu ver aqui Tive uma pequena leve impressão Que alguém atirou em mim Mas tudo bem Ahn... Fica aí que eu estou indo embora Cara... O cara não entendeu nada Ae... Ajuda Fica junto do meu amiguinho ali Que tadinho Tá desolado O Lost Perdido Belo Nick Belo Nick A gente está completamente perdido Meu jovem Tomar um drop ali Belo, Belo Nick Pode ser algo bom dessa maneira O melhor Nick de todos os tempos Lost E o cara está perdido Então vamos, galera Cara... Eu vou ter que derrubar o cara com essas 28 balas Olha a nave ali Nossa, a nave está caindo agora Como é que essa nave chama a maior atenção, né, cara? Está rolando fight ali, velho Eu vou ter que derrubar a nave Vem, Lost Vem! Vem, Lost Vem! 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 O portal está fora O portal está aqui Que engraçado A nave está ali O bom que a gente não sofre sanduíche Qualquer coisa a gente pode Descer ali Isso ai, bota um escudo Gigante chamando a nossa atenção Azul ainda Deixa os cara tretando Deixa os cara tretando Hummm Acho que eu vou lá para o mercado Aqui é meio troll Tá ligado É meio troll ficar ali Chamar alguém ali Reviver alguém ali Logo para o mercado O mercado Tem muito lugar para É merda Correu direto Olha que interessante Opa, a gente vai direto no care package Caraca, onde o maluquinho está? Ele foi lá para a treta, velho Caraca, mano O maluquinho foi para a treta, velho Mano Eu vou pegar esse care package Aí, mano Vou cair aonde? É aqui Vou pegar ele Caraca Não é? Caraca, onde está o maluquinho? Caraca, ele conseguiu achar uma passagem Tem um granada ou não tem um granada E aí Foi litch Cheira Ah tá vindo 2x Irrela o esquadro do seu 1x 1x Lá onde é o preço? Negócio! Reloadendo! Tomei o suporte! Boa trabalho, irmão! FCP Enix Eu não passo aqui Ou é o gordão que está No care package ali Ninguém abriu aquele ali Ele está sozinho Ah, viado Nossa, eu estou na merda Vou morrer Vai, vai, vai Dá tempo Ninguém rush Ninguém rush Boa moleque Nice É o shield Um beijo Um beijo Um beijo Coloca a equipe. Boa trabalho! Apenas dois outros equipe. Rechargando minhas espalhas. Apenas uma. Dê-me um segundo. A doze dele, cara. A gente tá zoada. Estamos perto do ringue. 30 segundos. Falta 3 esquadrões, galera. O kit de 100% de escudo. O escudo é essencial, cara. Veja se eu acho uma. O escudo. O escudo é essencial, cara. 25. 25. Vai ser de 25 mesmo. A bala vai? Já tô com pouca bala já. Vai. Tem que rushar pra cá, mano. A safe tá meio zoada, velho. Tem que rushar pra cá, mesmo. Tem que rushar pra cá, mesmo. Tem que rushar pra cá, mesmo. Hum, comemos um gás que nem um louco, mano. Tch. Round 5. Comece a trazer a caverna. O escudo está pronto. O escudo está pronto. Você está em uma zona de killzone. 04. 2. Devolve. 1. Viver. E não vai. Ainda falta de pollution. 5'0 Passagemьте. Ou uma manta maior de 500 matemática. Seca no som управe. O que é isso? Campeão Boa, ganhamos É nóis, valeu irmão, um abraço aí Ganhamos com duas pessoas no squad Duas pessoas no squad O cara quitou no começo Tática ninja do portal ali dentro da safe Stealth, eliminei 7 O cara jogou 17 segundos O cara jogou 17 segundos Olha esse robôzinho aqui em cima de mim 17 segundos o cara jogou